Cumprimento os irmãos com a paz, Senhor, amém? Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Quero aqui agradecer este convite que o pastor Cairo nos fez, de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração nesta noite, amém? Amém, agradecendo por mais um dia e também para que o Senhor venha falar conosco, pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, aqui nesta noite, ó Pai, eu te apresento, Senhor, e da glória a cada alma, Senhor, que vai ouvir esta palavra, Senhor. Jesus, aqui nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter nos trago até aqui, Senhor, nesta noite. Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através, Senhor, desta palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer passar para o teu povo. Jesus, repreende, ó Pai, toda a obra de Satanás, ó Pai, contra nossas vidas, toda a obra de impedimento que queira, Senhor, impedir de cada alma, Senhor, ouvir a tua palavra, ó Pai, nesta noite. Jesus, se faz presente, ó Pai, aqui neste lugar. Senhor, nós não merecemos, ó Pai, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, mas nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia em nossas vidas e se faz presente, ó Pai, aqui neste lugar. E fala conosco, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Lucas, capítulo 15. Eu vou estar lendo do versículo 1 em diante, que diz assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto às noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Aleluia. Nós vemos que, nesta palavra, aqui no início, vai dizer que Jesus estava em um certo lugar. E ali chegavam pessoas para ouvir Jesus, para ouvir a palavra que Jesus pregava. E nós vemos que ali havia os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. E muitas pessoas não gostavam dos publicanos, porque eles cobravam muito além daquilo que deveria ser cobrado. E aqui também vai dizer que ali havia pecadores, pessoas de má índole, pessoas que pecavam, faziam coisas que desagradavam a Deus. E também vai dizer que havia ali também os fariseus que estavam ali ouvindo. E os fariseus, eles eram pessoas que levavam ao pé da letra a lei de Moisés. E nós vemos que ali, os fariseus, eles escutando, eles vendo que Jesus estava rodeado de pecadores, e Jesus estava comendo com os pecadores, nós vemos que os fariseus, eles murmuravam, eles falavam assim, e este aí que recebe os pecadores e que come com eles. Por que que os fariseus, eles falavam isso? Porque eles levavam a lei de Moisés ao pé da letra. E eles não poderiam se sentar, eles não poderiam chegar perto de pessoas que eram pecadores, pessoas que desobedeciam a lei. E Jesus, ele estava rodeado de pessoas que eram pecadoras, rodeado de pessoas que, no caso, desagradavam a Deus. Nós vimos que ali, Jesus, ele como sábio, ele começa idagando aquelas pessoas. Ele fala, ele começa a parábola dizendo, qual dentre vós, se tiver cem ovelhas, se perdendo uma delas, não vai deixar as noventa e nove, e em busca da que se perdeu. Ele começa, idagando, ele começa fazendo uma pergunta. E ali, então, ele começa a falar aquela parábola. Jesus, ele falava em parábolas para que as pessoas pudessem entender. E ali, ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. E ali, ele diz que um pastor, a qual tinha cem ovelhas, ele pega aquelas cem ovelhas, talvez ele foi guardar as suas ovelhas no aprisco. E ali, nós vemos que ele começa a contar as suas ovelhas. E quando ele começa a contar as suas ovelhas, ele vê que uma está faltando. Eu acredito que quando ele conta as suas ovelhas, talvez seja no fim da tarde. E ali, ele conta e falta uma ovelha. E nós vemos que aqui, nessa parábola, vai dizer que ele deixa as noventa e nove e vá em busca daquela que se perdeu. E nós vemos, irmãos, que essa parábola é comparada ao amor de Deus por nós, ao amor de Jesus por nós. Ele deixa as noventa e nove e vai em busca daquela que se perdeu. Talvez aquela que se perdeu, aleluias, no caminho foi aquela que deixou de seguir, ou seja, que deixou de seguir a Jesus, que ao invés de seguir a Jesus, de estar no caminho, ela fez outra rota, ao invés de seguir a Jesus. Jesus colocou esta palavra no meu coração e eu acredito que talvez tenha uma pessoa que seja do outro lado ouvindo esta palavra e que necessita ouvir esta palavra. E o que eu tenho para te dizer é que o mesmo amor que este pastor tem pelas suas ovelhas é o mesmo amor que Jesus tem por você. E é o mesmo amor que este pastor tem por essas ovelhas, é o mesmo amor que eu quero transmitir para você nesta noite, o amor de Jesus. O amor de Jesus a qual, independente de qualquer coisa, independente daquilo que você fez, ele continua te amando. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha se desviado do caminho, talvez você tenha deixado de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Mas o Senhor manda te dizer que Ele te ama incondicionalmente, Ele te ama independentemente daquilo que você fez, não depende daquilo que você faz, o Senhor Ele ama independente daquilo que você fez ou deixou de fazer. Nós vemos que aquele pastor, ele sai em busca daquela ovelha, e quando ele acha aquela ovelha, ele pega aquela ovelha, coloca a ovelha no ombro, e leva aquela ovelha para casa. E quando ele chega em sua casa, ele reúne os seus amigos, e faz uma festa, porque ele achou, ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. E da mesma forma é Jesus, Ele quer te abraçar em seus braços, Ele quer te trazer de volta para a sua casa, Ele não quer que você fique desgarrada, Ele não quer que você fique perdida, o Senhor Ele está, Ele vai de encontro a você, Ele me enviou aqui nesta noite para trazer uma palavra ao seu coração, e dizer para você o quanto Ele o ama, e o quanto Ele está de braços abertos para te receber. E o amor de Deus, Ele é tão grande, tão grande, que Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, para que hoje nós não pudéssemos estar perdidos no mundo. Mas só que existem muitas pessoas que não conseguem acreditar neste amor, não conseguem voltar para os caminhos do Senhor. Muitas pessoas estão desgarradas, estão perdidas, estão sendo destruídas por Satanás, e estão ainda o mundo perdidas, achando que não tem mais solução, achando a pior pessoa do mundo. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te pegar em seus braços de amor, Ele quer te trazer para casa de novo, Ele quer cuidar de você, porque Ele é um pai zeloso, Ele é um pastor zeloso. e Ele cuida de suas ovelhas, e Ele jamais vai deixar as suas ovelhas desamparado. Nós vemos, irmãos, que pela lógica, o pastor, ele poderia ter deixado aquela ovelha para lá. Ele poderia simplesmente cuidar das 99 que estavam ali. Talvez ele poderia pensar, não, eu não posso deixar as 99 que estão aqui, eu tenho que cuidar dessas 99. se perder uma, mas vale 99 do que uma. Mas simplesmente é que Ele passou pelo amor que Ele tinha em seu coração pelaquela ovelha. Ele deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. E dessa mesma forma é o Senhor. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Em Lucas 19, 10, vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor, Ele veio para os pecadores. O Senhor veio para aqueles que estão doentes. O Senhor não veio para aqueles que estão são. E nós vemos que aqui os fariseus, eles hidagavam, eles murmuravam porque Jesus, Ele estava rodeado de pecadores. Jesus, Ele sentava e comia com os pecadores. E a Bíblia vai nos dizer uma história de um homem chamado Zaqueu, a qual o Zaqueu era publicano, o Zaqueu era um pecador. Nós vemos que aquele homem, ele sobe em uma árvore e ali para ver Jesus porque ele sabia que Jesus iria passar em um certo lugar. E nós vemos que ali, ele vendo que Jesus iria passar em um certo lugar e ele sabendo que Jesus operava milagres, ele estava curioso para ver quem era este Jesus. E nós vemos que quando Jesus passa por baixo daquela árvore, Jesus diz para ele, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa. E nós vemos, irmãos, que Zaqueu era um pecador. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos, cobrava muito além daquilo que era para ser cobrado. Mas mesmo assim, o Senhor, ele entra na casa de Zaqueu e come juntamente com Zaqueu. E ali nós vemos que o Senhor, ele muda a história daquele homem pecador. E da mesma forma, o Senhor, ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, o Senhor continua te amando. O Senhor continua é de braços abertos para te receber. O Senhor, ele quer te pegar no colo, ele quer te trazer de volta para a casa dele. Ele não quer te perder e não desiste de você. Por mais que você errou o caminho, por mais que você desviou do caminho, por mais que você errou a rota, deixou de seguir a Jesus, o Senhor te diz nessa noite, eu não quero que você fique desgarrado. Eu quero que você volte para os meus braços. e é por isso que nesta noite eu enviei a minha serva para trazer esta palavra para você, para que você pudesse ouvir esta palavra e voltar para os meus caminhos. Porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida, algo grande que você não pode nem imaginar, que são coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na sua vida. Só basta você aceitar esta palavra, só basta você ter uma atitude de aceitar a Jesus como seu único suficiente salvador ou reconciliar ou voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor nesta noite não quer que você vive mais nesta vida de perdição, nesta vida de destruição, nesta vida de sofrimento. O Senhor Ele tem uma história linda para escrever para você uma história linda que Ele já escreveu para você e Ele quer que você viva esta história, mas para que você possa viver esta história é necessário que você venha se encontrar com Jesus, porque Ele está de braços abertos, Ele sabe onde você está e Ele está indo de encontro aonde você está através desta palavra, mas para que você possa ter uma vida mudada para que você possa ter a sua história mudada e é necessário que você venha deixar que este pastor, que este Deus venha cuidar de você. Jesus Ele quer cuidar de você, Ele está de braços abertos para assar as feridas que você tem, para colocar o bálsamo nas suas feridas. O Senhor está pronto para te curar, para assarar as suas feridas. Então, nesta noite, eu te convido a aceitar Jesus, a reconciliar, a voltar para o caminho a qual Jesus Ele deixou para que nós vinhéssemos seguir. Então, nesta noite, eu te convido e eu estarei fazendo uma oração por você. Talvez você esteja em sua casa, talvez você esteja em algum lugar ouvindo esta palavra e eu te convido para que você talvez curve a sua cabeça ou a joelha aonde você estiver e ore juntamente comigo e entregue a sua vida a Jesus porque Jesus Ele tem um plano de salvação para a sua vida e não importa o que você fez talvez você seja um drogado talvez você seja uma prostituta talvez você se sente a pior pessoa deste mundo mas eu quero te dizer que o amor de Deus Ele alcança a todos e nesta noite o Senhor quer alcançar a você através desta palavra vou orar por você vou orar por você para que o Senhor venha te dar força para que você possa continuar firme nos caminhos do Senhor para que você volte e continue firme nos caminhos do Senhor 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 nosso Deus aqui nesta noite ó Pai eu te apresento Senhor a cada vida Senhor que ouviu esta palavra Senhor a qual o Senhor deu ouvidos a esta palavra Senhor e a qual quer voltar Senhor contigo Senhor para a tua casa Senhor aqui neste momento ó Deus eu te peço Senhor ajuda esta vida ó Pai a te servir papai querido aqui neste momento ó Pai eu te peço reprinde ó Pai todo mal toda obra de Satanás a qual impede esta alma ó Pai de voltar para os teus caminhos de voltar Senhor a te servir de voltar ó Pai para a rota Senhor a qual ela se perdeu Jesus aqui neste momento ó Pai eu te peço Senhor ajude o Senhor a voltar para os teus caminhos Senhor para que ela possa te servir como a tua vontade Senhor conforme a tua vontade aqui nesta noite ó Pai eu te peço vai de encontro ó Pai a cada coração Jesus recebe ó Pai a cada vida Senhor escreve o nome dela Senhor novamente no livro da vida e ajuda elas ó Pai a servirem a ti ó Pai conforme a tua vontade aqui neste momento ó Pai eu te peço que o Senhor possa visitar ó Pai a cada coração Senhor que ouviu esta palavra que o Senhor possa colocar esperança ó Pai onde não tem que o Senhor possa transformar ó Pai vidas e que o Senhor possa Papai querido dar esperança Senhor para estas almas Senhor que estão ouvindo a tua palavra ó Pai e que elas possam ser transformadas através através da tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e desde já agradeço Senhor por esta oportunidade em nome de Jesus Amém assim eu agradeço a Deus por esta oportunidade e ao pastor que nos confiou de estar aqui Amém 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 Amém